Senhores passageiros da Ecolagem Autorizada, aqui quem fala é seu comandante Kaiser Obrigado por voar pela Kaiser Hobby. Fala galera, tudo tranquilo? Espero que sim Hoje é 26 de junho de 2021, eu estou na LMG 760, mais precisamente onde vai ser a variante Lagoa do Jacaré Lá embaixo, baixa verde, baixa verde, lá está o Felipe Materiais de Construção O Felipe tem tudo para a sua obra, se você está fazendo uma obra aí, vai lá e procura ele O Felipe vai te tratar como você merece, baixa verde ali, essa reta aqui, a reta para lá BR262 E aqui vai encaixar na variante Lagoa do Jacaré Está vendo aí? Show né? Está ficando show Ali embaixo tem a ponte sobre o Ribeirão Mombassa, tem um vídeo aí no canal, se quiser você pode assistir Tem um vídeo que eu fiz lá na Lagoa Água Pé, eu gostei demais de fazer o vídeo lá na Lagoa Água Pé está aqui, mais ou menos aqui Se você não viu esse vídeo ainda, vai lá É um vídeo longo, mas eu mostrei bastante a Lagoa, a parte da LMG que passa do lado Onde vai ser a variante Lagoa Água Pé, que nós vamos chamar Está vendo em cima aí, Lagoa do Jacaré Está vendo que tem umas fumacinhas aí Hoje Essas fumaças aqui estão baixas, que estão um pouco frias Isso aí é mais a questão de umidade Lagoa do Jacaré lá, variante Lagoa do Jacaré aqui Está vendo aí o formato dela aí? Cara, está ficando show né? Vamos descer mais aqui, quero mostrar A parte aqui Como vai ser? Já está tomando forma né? Está tomando forma a variante O pessoal está trabalhando aqui, eles estão fazendo uma estrada do zero Praticamente do zero Do lado direito, não falei não, mas está a Lagoa da Barra Aqui ó, vai passar aqui ó, olha só Eu fiz um outro vídeo aí Mais ou menos igual, já está diferente né? Olha, já está diferente né cara? Vai passar aqui ó, olha só que show de bola Olha, você vê ali o tamanho da pessoa Você já vê O espaçamento da Da estrada Está ficando show, tá? Muito show Muito top Pessoal aqui, a galerinha aqui é boa de serviço Aqui ó, vou passar mais devagar aqui Eles estão fazendo uma terra aí ó, fizeram uma parte da terra aqui Ó, estamos na sombra de uns pássaros aí Espero que eles fiquem por lá Aqui ó, aqui estão fazendo, estão fazendo um aterro E aqui estão fazendo o corte Cara, está ficando muito legal essa variante, tá? Vai ficar uma estrada diferente, legal Muito show aí ó As escavadeiras hidráulicas, os caminhões Estão aí ó Estão trabalhando a todo vapor Hoje é sábado, 26 de junho de 2021 Aqui a terra é vermelha É vermelha Vermelha, a galerinha boa de serviço aí ó Conheci agora o seu Zé do Carmo Ele é operador da Retro Escavadeira A gente estava conversando ali Deixa eu ver se é ele aqui ó Aí ele aqui ó Tá o Paulinho ali ó Um abraço pro Paulinho Um abraço pro Jean Chega aqui próximo deles Eles falaram que pode filmar eles Aí ó Aí a galerinha aí ó Esse de boné vermelho aí é o Zé do Carmo Um abraço do Zé do Carmo Ele é operador aí da Da máquina A máquina é dessa aqui ó Ele está esperando ali Pra pegar outra máquina Que trabalha lá na outra parte lá Que ele me falou E aqui está acontecendo O corte aqui ó Muito show Aí ó Dando tchauzinho Dá tchauzinho pro dono aí Esse ali é o Paulinho Blusa escura aí ó Vai dar tchauzinho não Paulinho? Dá tchauzinho aí senhor Chega mais pros Deus Que aí dá o tchauzinho né Aí ó Aí ele aí ó Paulinho Dá tchau aí Paulinho Tá vendo não? Aí o Jean Anderson Aí ó O Zé do Carmo ali ó Abraço pra essa galera Boa de serviço aí ó Esse menino aí é bom de serviço Trabalha Show Com companheiros aqui ó Tá vendo aqui? Vai passar aqui galera ó Ó E legal hein Aqui ó Tá vendo? Tá fazendo a terra aqui ó Vai passar aqui ó Muito top né? Aqui tá uma parte que começa a lagoa da Barra ali Depois lá na frente a lagoa Do Bispo Tá? Aqui ó Vamos continuar aqui nosso Nosso vídeo ó Vamos passar aqui Tá muito show essa parte tá? Dá vontade de ficar aqui Olhando essa máquina trabalhar ó Legal né? Quem gosta aí ó Enchendo o caminhão aí ó E o povo é bom de serviço Vamos andar mais um pouquinho aqui Andar não né? Voar Vamos voar Vamos indo aqui ó Olha ó São uma, duas, três Quatro máquinas trabalhando ó Hoje O pessoal tá trabalhando Hoje o pessoal não foi pra casa Quem mora mais longe aí ó Não foi pra casa No final de semana não Tá trabalhando aí ó Aqui essa aqui tá fazendo O talude aqui ó Nós estamos contra o sol ok? Deixa eu ir pra lá Aí eu vou virar Tá vendo aqui ó Dá muito reflexo aí Dessa terra Dessa terra vermelha aí ó Vamos virar aqui ó Você já deve ter visto Meu carro paradinho ali Pois é Eu tô ali dentro do carro Eu vou acompanhar aqui Olha aí ó Fazendo talude aí Cara Acho que é o David É isso que é esse mesmo Olha que show Show de bola né Olha que bonito hein Vamos chegar mais próximo aqui ó Aí ó Olha show de bola Olha o David aí ó Muito top né cara Fazendo essa parte aí Do talude aí ó Escavadeira hidráulica Vai pra lá Vem pra cá Vira pra lá Vira pra cá Show E olha aí como que está ficando Essa parte aqui Essa parte que eles estão fazendo Os cortes né Tá ficando show né Então Ó Se eu voltar aqui Pra lá vai ser sentido BR262 Tá Se eu levantar aqui A gente vai ver Baixa verde Mas não vou levantar não Vamos continuar aqui ó Aqui ó Aí ó Pra lá vai ser Timota Ok Gostou do vídeo? Dá o like Se não é inscrito no canal Se inscreva tá Abraço Abraço E aí O que é isso? E aí E aí E aí E aí E aí Obrigado.